Eu vi a rainha da bateria da escola de samba E vi o cigano bailando e tocando o tambor Eu vi a criança que fazia castelos na areia E a alegria estampada no rosto do menino que salvava o seu chinelo do mar Eu vi um pescador que pescava os seus próprios pensamentos E vi dois amantes idosos lentamente a caminhar Eu vi um burguês que exibiu seus inúteis talentos E vi um vira-lata sarnento deixando seus rastros na areia Eu vi a despetalada rosa oferecida a Iemanja E vi a garrafa vazia de cerveja jogada na praia Eu vi conchas brancas que suplicavam teu nome E vi senhoras discursando sobre homens na mesa do bar Alcancei acalantos e cigarros ao Bob Servo E vi tristes traves vazias da goleira onde costumávamos brincar Senti a tua doce presença na brisa que tocou em meus lábios E me disse que esse mês de janeiro só restava agora Em nossos corações E o Estação Cultura recebe hoje o projeto cultural Cavalgando o Vento Que mistura música, literatura, audiovisual, numa estética única Tudo bem? Sejam bem-vindos. Albani, conta pra gente como é que é essa estética Bom, a estética do Cavalgando o Vento, eu falo aqui A estética do Cavalgando o Vento, ela propõe essa fusão de linguagens artísticas Como a música Fizemos o lançamento de um CD com 13 canções inéditas e autorais agora em dezembro Que até tá aqui, né? Isso, Milton Este é o CD Obrigado Mas tudo começou em fevereiro de 2012 Quando eu decidi, então, unir as produções artísticas Que eu vinha desenvolvendo já há algum tempo na minha caminhada Eu sou professor da Rede Pública de Gravataí E venho compondo canções, escrevendo contos, poesia, ficções E lancei, então, em fevereiro de 2012, um blog Cavalgando o Vento.blogspot.com.br E a partir dessa produção artística, então, musical, poética, literária Eu fui agregando amigos, colaboradores, músicos Pra gente trabalhar, então, essas músicas Que acabou arredondando no CD E o projeto foi tomando corpo Começamos também a produzir vídeos para as músicas E viabilizando através da internet, do blog, do YouTube e dos palcos Bom, e você já experimentava um pouco dessa produção com os seus alunos? Sim, a relação pedagógica e com o contato é direto e permanente Em sala de aula com a gurizada, com os estudantes Eles me alimentam muito no sentido de me inspirar para construir as músicas As postagens do blog, e colaboram Muitos estudantes colaboram Você é professor de que área? Professor de história, Nilson Professor de história Professor de história E é bacana essa possibilidade de integrar as várias áreas, né? Dentro também de um... Eu sei que não é objetivo uma proposta de educação, né? Mas eu acho que a troca, né? Entre você, os alunos e também com os integrantes do grupo Faz com que a coisa tome um corpo bem diverso, né? Isso repercute também nas temáticas do trabalho do grupo? Repercute, assim, a gente não tem um tema específico, né? Mas no nosso disco a gente trata de amor A gente trata de questões existenciais e também de questões políticas, né? Questões sociais, assim, o Brasil do século XXI Que Brasil é esse, né? Então a gente tem músicas que a gente procura refletir A respeito do Brasil do século XXI E o contato com a periferia, com os estudantes Alimenta a minha poesia Para que eu possa, então, estar refletindo sobre o nosso país Sobre as contradições sociais Sobre a desigualdade Sobre a luta das pessoas, da classe trabalhadora Para conseguir mais direitos, né? Mais garantias de uma vida honesta e digna para todos, né? Então a relação com a sala de aula é intensa E alimenta, assim, a nossa poesia Bom, vamos de mais música, então A Daga de Prata Até um pequeno, né? Essa canção não está no CD Mas ela foi composta recentemente por um sarau Sobre o Dia Internacional das Mulheres Que nós tocamos em Gravataí No Sesc No Teatro do Sesc E a gente, então, essa canção vem acalhar com a questão do... Das polêmicas agora, né? Das mulheres O projeto do IPEA A pesquisa do IPEA Falando a respeito das roupas curtas, né? Que as mulheres estariam Estimulando os homens a atacá-las, né? Então a nossa história aqui fala de uma menina Que decide morrer virgem E, influenciada pela sua mãe Ela decide, então, não se entregar para nenhum homem Pois só enxerga a maldade nesses homens Um, dois, três, quatro Não me venha com serenatas Acordarás assim a minha mãe Ela dorme aqui Bem do meu lado Com uma daga de prata No seu punho direito cerrado Jamais serei A sua esposa Os homens são todos falsos Afirma mamãe E a sua daga Eles sempre usam As mesmas cantadas E na primeira ocasião Cortejam outra Desapontando assim Suas namoradas Meu pai Foi um desses demônios Sempre Tão encantadores Com a sua corrente De ouro puro Acorrentou o coração De muitas meninas Mas... Vai... Portanto, vá torquejar Outra moça mais ingênua Torça pra que ela se apaixone Por ti e sua corrente de ouro puro Pois eu, eu não quero ser ferida Decidi então dormir sozinha pelo resto da vida Oh, Wayne, vamos falar de formação musical, né? Aqui a gente vê vários instrumentos, várias possibilidades Então, que influências são essas? Bom, a gente procura pautar nosso trabalho musical Por aquilo que a gente chama de pós-tropicália, né? Toda essa gama rica de artistas que surgiram no Brasil No final dos anos 60, 70 pra cá Do pós-tropicalismo, né? Aquilo que Caetano, Gil e outras grandes figuras Criaram no disco Tropicália e nas suas carreiras E que influenciou a estética então de outros Grandes compositores que nos inspiram Sexos de Molhados, por exemplo Justamente, bem isso aí, Newton Sexos de Molhados, Raul Seixas, Sérgio Sampaio Pessoal dos anos 90 também, lá do Mangue Beach Aqui da música popular gaúcha Bebeto Alves, Ney Lisboa Toda essa grande riqueza de compositores Que misturam a poesia com a música E diversos ritmos e instrumentos, né? Instrumentos orientais, instrumentos do interior brasileiro Nós temos viola caipira no nosso CD Tem milonga no CD, tem baião Então a gente procura misturar as linguagens também musicais E por onde é que o grupo tem passado? Estão se apresentando por onde? Sim, a gente tem feito alguns circuitos de saraus A gente faz apresentações em escolas A gente tem participado de feiras do livro Agora, no próximo sábado, a gente vai estar na rádio web Putz Grila Apresentando o CD Boa parte do CD estaremos lá Que é uma rádio bem bacana aqui de Porto Alegre Do estúdio Marquise 51 E assim a gente vai fazendo Em maio nós temos um compromisso bem importante Novamente no Teatro do Sesc de Gravataí A gente vai fazer a trilha sonora de um sarau temático Sobre os 100 anos do Lupicínio Rodrigues E 126 anos da abolição da escravidão Legal Obrigadão pela participação de vocês Aqui na Estação Cultura Lembrando então Que quem quiser outras informações Sobre o grupo Pode procurar em CavalgandoVento.blogspot.com.br Estação Cultura vai ficando por aqui Agora a gente vai escutar a música Guria, chuva caindo Obrigadão Obrigado, Newton Toma, vamos lá gurizar 1, 2, 3, 4 Chuva caindo sem pedir licença Homens bolando teses que me dão dor de cabeça Menina sonhando com seus namorados Anjos pedindo perdão por todos seus pecados Crianças brincando de soltar pipa No bar dozes quentes de uma mesma bebida Guria, um velho marinheiro gritando alto Teme ele que empresários transformem o mar em asfalto Guria, leve meu nome dos teus lábios sujos de batom E bate meu rosto no fundo do teu coração Pois saiba que eu não vou te esquecer Guria, leve meu nome dos teus lábios sujos de batom E bate meu rosto no fundo do teu coração Pois saiba que eu não vou te esquecer Beijo por trás Tô aqui, leve meu nome dos teus lábios sujos de batom